Vamos falar de esporte e de que tem movimentação no Gigantão das Avenidas, já pensando na Série B do Campeonato Brasileiro, que começa agora, dia 17. O grupo comandado pelo técnico Fernando Toné aguarda a chegada de mais jogadores e ontem fez um treinamento técnico e tático, depois de toda essa conversa, no gramado do estádio do Marcelo Dias, do Gigantão. Marinheiro vai começar sua jornada na Série D, no dia 17 de abril, contra o Aimoré, lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, fora de casa. E a informação que chega agora, através da assessoria de comunicação do Marcílio Dias, foi publicada agora há poucos, cinco minutos, inclusive, já estava aqui no estúdio, acabei de confirmar, o Marcílio confirmou seu primeiro reforço para a Série D. O atacante Padu chega ao Gigantão das Avenidas para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. 24 anos de idade, vem do 15 de Piracicaba, do interior de São Paulo. Antes disso, disputou o gauchão pelo São José de Porto Alegre. Já está se juntando essa rapaziada por aí para começar a preparação para a Série D do Campeonato Brasileiro. Já no campeão catarinense, o Brusque, que estreia na Série B do Nacional na sexta-feira contra o Guarani, tem um pacotão de gente nova chegando ao Augusto Bauer. Quatro jogadores chegaram por lá. O atacante Juliano, que foi destaque do Camburu, na Série A do Campeonato Estadual. Esse é o Juliano. Anteriormente, a gente viu o experiente zagueiro Bruno Aguiar e Joinville, que vem do Novo Horizontino, lá de São Paulo. Além deles, também foram apresentados o lateral esquerdo Ângelo, emprestado pelo Coritiba do Paraná, e o zagueiro Jefferson Bahia, que vem do Água Santa, lá do interior de São Paulo. Ainda hoje, mais nomes devem ser confirmados pelo Brusque para chegar ao estádio Augusto Bauer e, quem sabe, buscar uma boa campanha nessa Série B do Campeonato Brasileiro, que começa já no fim de semana. Já já tem os gols da rodada de ontem da Copa Libertadores da América e também da Sul-Americana, mas antes a gente volta ao esporte local e vai falar aqui de Itajaí, porque foi assinada uma ordem de serviço que confirmou a reconstrução da arquibancada e também da gaiola da pista de atletismo aqui em Itajaí. Essa estrutura foi danificada pelo ciclone-bomba lá em 2020 e agora a gente vai ver o que vai acontecer na reportagem do Paulo Merkin. Se liga! Dawan tem 17 anos e faz lançamento de martelo. O jovem treina há quatro anos no espaço de atletismo de Itajaí. A gaiola, bastante utilizada por ele, está danificada já há algum tempo, o que deve mudar ainda em 2022. Com uma nova estrutura, vai ter mais proteção para o pessoal que caminha na pista, porque, portanto, as pessoas caminham na pista aqui de Itajaí. É muito perigoso a gente lançar martelo, já aconteceu. Do martelo bater na gaiola e ir para a pista, isso ocorre muito, às vezes, assim, daí é complicado, porque as pessoas não têm segurança. Com uma gaiola nova, fica bem mais seguro para todos nós, quanto quem está lançando para quem está correndo ou caminhando nas pistas. A arquibancada vai ser reformada também. É que falta a pintura, há pontos de ferrugem e até infiltração no concreto. Aqui, haverá uma cobertura para acolher a torcida e quem frequentar o lugar durante a realização de eventos. O investimento na gaiola e na arquibancada é pouco mais de R$ 784 mil. Tudo deve ser entregue em um prazo de seis meses. Espaço adequado para o treinamento de quem acredita e vê no esporte a oportunidade de mudar de vida. Está pingando muito, está estragando bastante os negócios para nós fazer academia. Marquim muda muito e vai mudar. Também, principalmente, essa gaiola, que é dos lançamentos, ali ela está muito esburacada, muito feia e ocasiona risco até para os outros que estão treinando. Então, assim, essa reforma, principalmente na gaiola, vai ajudar bastante os atletas. E o mudar faz toda a diferença, já que atletas e moradores utilizam o local para o treinamento e prática esportiva. A obra pretende resolver o problema causado pelo ciclone que passou por Itajaí em julho de 2020. Para fazer a recuperação daquilo que já existia, ou seja, a gente vai ter que refazer o treinamento todo, toda a cobertura que tinha. É claro que, como mexeu com a cobertura e ela estava fixada na parte de trás da arquibancada, o guarda-corpo, por exemplo, está todo comprometido, tem que fazer novo, vai ser uma pintura nova toda, vai ganhar cara de obra nova. Além do fato de a gente ter um problema com a gaiola que preserva lá os arremessos de peso, discos, essas coisas todas, que está completamente detonada e está incluída nesse projeto, vai ser reformada também. A telha da arquibancada e a gaiola serão feitas com material metálico e o trabalho de reforma não deve atrasar ou impedir que os atletas usem a pista de atletismo. Os atletas e a comunidade em geral, principalmente nos sinais de tarde, nos fins de semana, muita gente caminhando, correndo na pista de atletismo aqui de Itajaí, que é uma referência para o estado de Santa Catarina, essa construção. Serve para uma série de competições, JASC para JASC, etapas dos regionais são sempre disputadas na nossa pista e por isso que merece toda a atenção, inclusive, com essas reformas. Agora vai aparecer aqui o número do nosso WhatsApp, 991-5372, para você que está ligado, manda uma foto para a gente da quadra do seu bairro, daquela estrutura, daquela praça que quem sabe está precisando de uma reforma, daquela bolinha a mais, manda para a gente, Itajaí, Navegantes, Balneário, Camboriú, Camboriú, Brusque, todas as cidades da nossa região, a gente vai acompanhar de perto como que está o esporte por aí, o lazer aí no seu bairro, na sua comunidade. Participe com a gente do WhatsApp, está aqui ó, 991-5372, WhatsApp do Balanço Geral. Mudando de assunto, virando...